Fala galera, tudo certo? Estamos aqui com o Valmor em mais um Soul Service Center Mecânica Ultra Power e vamos tentar levar para vocês hoje um tema bem... Acho que muita gente tem essas dúvidas, Valmor. Eu tinha até um tempo atrás e continuo tendo. E hoje eu vou resolver elas. Que é câmbio traseiro, regulagem do câmbio traseiro. Isso é uma... Aquele tec-tec, quando você está pedalando e vê que a marcha não sobe ou desce, ou ela está no meio termo para descer, para subir. Isso às vezes incomoda e desregula às vezes de um jeito. Com os câmbios eletrônicos acabou um pouco, né? Ou pouco, ou quase tudo. Mas ainda acho que a maioria ainda usa um câmbio com cabo. Bom, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é o alinhamento da gancheira. A gente vai usar uma ferramenta específica para fazer isso. Que normalmente, quando a pessoa desregula a marcha, é porque ou ela encostou o câmbio, que nem esse câmbio aqui, deu uma esfregadinha. É um câmbio usado, né? Deu uma esfregada. Esse aqui também está bem raladinho. Bem ralado, é. Então, toda vez que rala, quer dizer que ele bateu em alguma coisa, ou às vezes só a questão de apoiar, dependendo da gancheira, dependendo da bike. Ele acaba entortando um pouco. Então, no meio do pedal, se você quiser resolver isso, você vai ter que ajustar nos parafusos. Então, para quê? Se eu entortei ele para dentro. Então, a chance da corrente cair para o lado de dentro, entre os raios, entre a coroa e os raios, é muito grande. Então, o correto seria pegar, pelo menos, limitar o câmbio, né? A gente tem dois parafusos sempre para limitar o câmbio. Esse é um câmbio SRAM, tá? Hoje a gente só usa os câmbios SRAM aqui nas mountain bikes, né? Mas, mesmo a Shimano, até as outras marcas, todos eles vão funcionar praticamente da mesma forma. Todos eles que são de 12 velocidades, sempre vão ter os três parafusos. Esse parafuso de cima aqui, ó, vai ser a distância da rodana para a coroa. Então, é esse que vai ser o limitador. A SRAM tem uma ferramentinha, que é você bota a corrente do tamanho correto e tem a regulagem para isso. Mas, dá para tentar fazer pelo ouvido também. Na hora que a gente passa a última marcha, ela não pode encostar, ela não pode dar um... E ela vai dar uma encostadinha na coroa. Então, a gente limita essa parte aí. Quando entortou a gancheira, o que a gente vai fazer? Tem esses dois parafusos que são um do lado do outro. Então, qual que é a diferença? O de baixo limita a parte de cima e o de cima limita a parte de baixo. O do lado esquerdo limita para fora e o do lado direito... Limita para dentro dos raios para... Então, a gente vindo aqui, no caso aqui, ó, o câmbio está encolhido. Então, ele estaria na pequena aqui, né? Aqui, se eu pegar, vou limitar aqui esse parafuso, eu vou girar ele, ó. Ele está empurrando lá dentro, ó. Lá dentro, ele está vindo para cima, ó. Então, eu estou encolhendo ele. Então, para ele não cair para baixo, para entre o quadro, eu venho no parafuso de cima. E quando vice-versa. Uma coisa que é, além da gancheira, né? Está alinhada. Essa questão da limitação, porque a gente tem um espaço. Então, esse espaço de 12 velocidades hoje é o mesmo espaço das de 8 velocidades. Não, de 8. Então, nesse espaço que tinha 8 velocidades antes, foram acrescentando cada vez mais marcha. Então, cada vez ficou mais estreito. Só que o espaço é o mesmo. Então, se eu diminuir um dos espaços um pouco a mais, a sequência já não vai estar tão correta. Então, a grande parte acaba ficando desregulada por causa disso. Às vezes, ah, eu quero deixar um pouquinho mais para não ter perigo de cair nos raios. Aí, acaba limitando esse espaço um pouco, né? Aí, acaba diminuindo esse gap. O que a gente tem que pensar? Bom, vamos dizer, ah, está no pedal. Entortou a gancheira? Vem no limitador. No caso, para não cair para dentro dos raios, vai no parafuso de baixo. Faz com a mão, aqui, ó. Gira com a mão e vem com ele para ele fazer isso aqui, ó. Eu vou empurrar o corpo dele para ele não ter perigo de querer cair, ó. Ele quis cair, ó. Aí, o que eu vou fazer? Ele caiu, mesmo eu empurrando com a mão aqui, ó. Eu vou apertar pelo menos um quarto de volta. Então, encaixa a chave, né? Eu vou dar um quarto de volta nesse parafuso. Dei um quarto de volta. Empurrei com a mão. Não caiu? Não caiu. Então, beleza. Então, essa regulagem aqui, de cima, a gente tem certeza que já não vai cair. Mesmo com a gancheira um pouco torta, pelo menos as marchas vão funcionar. O que eu vou ter que fazer agora? Eu vou ter que mexer, provavelmente, na tensão do cabo. Sim. Que é esse reguladorzinho aqui da frente do trocador. Então, se eu girar ele para frente, na Speed, esse reguladorzinho fica aqui. Fica aqui. Só que ele funciona da mesma forma, né? A única diferença é que você vai ter que parar a bicicleta para regular. Monta-bike a gente consegue ir andando. Tem alguns quadros que acabam vindo com o regulador, só que normalmente é no câmbio dianteiro. Isso vai regular a marcha próximo do guidão da Speed. Então, aqui, se eu girar esse botãozinho para frente, eu estou esticando o cabo. Então, a marcha vai acabar subindo um pouco mais rápido. Sim. Se eu afrouxar e girar para trás, né? Da bike, eu vou estar soltando o cabo. Então, a soltar, ela vai descer um pouco mais rápido. Então, é esse ajuste fino que a gente vai fazer. Sempre pensar que a marcha, ela tem que estar, né? Não pode ter nenhum tech faltando, tanto em cima como embaixo. A marcha é a marcha e ela não muda. É, no meio, às vezes pode acontecer, porque como a gancheira está torta, né? Vamos dizer, se for fazer uma regulagem, ela pode acontecer de não pular. Mas eu digo mais aí em cima. Ah, tem um clique a mais aqui e ela já engatou. Então, quer dizer que já está muito apertado. Então, tem que soltar. A mesma coisa embaixo. Ah, eu dei um clique, não subiu, né? Mas tenta passar uma, duas marchas para ver se ela está encaixando. Se não, volta e tenta apertar um pouquinho o cabo, né? É sempre apertar e soltar o cabo. Até o eletrônico funciona da mesma forma. Ele também tem uma regulagem. A gente aperta um botãozinho. Ele dá 0,25 para cima ou 0,25 para baixo. Então, mesmo quando ele entortou a gancheira, a gente consegue regular esse câmbio na mão. Só com o eletrônico que você faz pedalando e mexendo. É, mas é quase que nem esse aqui também, né? Quase que nem esse também. A única diferença é que o motor, vamos dizer que nem o da SRAM, ele não precisa, ele não necessita desses parafusos aqui da limitação. Ele tem por segurança, mas ele não precisa desses parafusos para funcionar. Porque ele já tem essa limitação das quantidades de marcha, né? No próprio sistema do motor. Então, se eu regulei ele numa marcha certa, ele vai funcionar todas elas teoricamente certo. É, a tecnologia chegando, né? Você prefere o eletrônico ou o cabo? Eletrônico. Eletrônico. Uma grande diferença. Bom, galera, eu espero muito que vocês tenham entendido um pouco ou elucidado um pouquinho sobre o funcionamento do câmbio. E que às vezes você consiga resolver pequenos ajustes, consiga fazer pequenos ajustes na sua bicicleta. Claro que se for alguma coisa mais complexa e se entortou bastante a gancheira, leva para o mecânico. O mecânico vai ter a ferramenta aí certa para voltar essa gancheira. Não tenta fazer em casa porque a chance também de quebrar a gancheira é... É, mas assim, mas é uma regulagem. Ah, saiu da oficina, cedeu o cabo, a pessoa sabe que se ela girar para frente, ela vai esticar o cabo, ela pode tentar regular, né? Porque de qualquer forma, ela vai ter que levar de volta com o mecânico, né? Então, se ela aprendeu a fazer essa regulagem fina, do jeito, já facilita. E principalmente no pedal, se a gente estragar no meio do pedal, né? Mas sempre depois que chegou do pedal, sabe que... Ah, mesmo que eu senti que bateu o câmbio, eu consegui regular. Mas da mesma forma, eu tenho que levar no mecânico para ele alinhar a gancheira para aquilo funcionar de uma forma correta, né? Que esse alinhamento não vai fazer a corrente desgastar torta, não vai ter as polias, elas não vão ter um desgaste excessivo e tudo mais. Então seria mais essa forma aí. Beleza, galera? Espero que tenham aprendido mais um pouquinho com o grande Valmoura aqui. Até o próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho